Oi, gente, Roberto aqui do Biscaro, aqui. Olha, se erros médicos servem de gatilho, né, pra desencadear ansiedade, coisas ruins em você, cuidado com a minissérie em oito episódios, Dr. Death, porque ela conta uma história real de um sociopata, psicopata, narcisista, que matou e, assim, detonou com a vida de várias pessoas nos Estados Unidos, tá? Outra coisa que tem que tomar cuidado também é que algumas das cenas são nas salas de cirurgia. Então, às vezes, você tem, assim, ele operava como se ele estivesse, sei lá, mexendo num carro. Então, você escuta o barulho de osso quebrando, você vê ele batendo, assim, no osso, né, ou tirando cartilagem da pessoa, às vezes mais pelo barulho, sabe? E aí, depois, você vai saber que aquela pessoa ficou tetraplégica. Então, assim, tem muito gatilho nesta minissérie, tá? Outra coisa, uma coisa que sempre a gente comenta, né, nesses séries de crime da vida real, é que dá-se muita importância, dá muito holofote para os perpetradores, né? Olha, nessa minissérie, sim, só que o Joshua Jackson, que faz o tal do Doutor Morte, né, ele tá tão bem e a personagem é tão arrogante, tão... que, assim, a gente pega a raiva do Joshua Jackson logo, acho que, na metade do primeiro episódio, porque ele é muito arrogante, ele é muito malvado. Então, embora a gente tenha muito o Doutor Christian Dante aparecendo na série, não tá nem um pouco glamourizando aquele vagabundo, não, tá? Tá, é assim, a gente fica com nojo dele. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então, assim, no Texas, basicamente, um médico trabalhou em vários hospitais e acabou com a vida de várias pessoas. Ele era um cara totalmente arrogante, que teve uma boa formação, parece, só que ele era um perdedor, ele se achava um gênio, só que ele não era. E aí ele vai pegando os empregos e vai matando as pessoas ou aleijando, porque as pessoas acreditam no médico. E o sistema não parou esse cara. O maior culpado, provavelmente, disso ter acontecido foi o próprio sistema, porque os médicos, colegas dele, enfermeiros, agentes de saúde, a própria lei não permitiam ou não incentivavam que ele fosse denunciado. Ou o hospital, quando ele ia procurar emprego no outro hospital, ao invés de mandar uma carta de desrecomendação, mandava uma carta de recomendação. O quê? Para proteger o seu próprio interesse. Opa, no meu hospital, não vou falar que esse cara aleijou, matou pessoas no meu hospital. Quando ele ia procurar emprego no outro hospital, então, estava lá uma carta de recomendação, beleza. Então, é uma coisa sistêmica, assustadora. E a própria minissérie diz no finalzinho assim, isto acontecerá de novo, tá? Uma coisa que é importante notar é que a advogada, no final, quando tem o julgamento, ela usa o argumento de que a gente não deve culpar o sistema, mas a minissérie culpa o sistema. Então, por quê? Porque, assim, se você assistir, você vai perceber, assim, a advogada de defesa do médico queria aliviar as costas dele usando... Não, ele fez o que fez porque o sistema permitiu, ele não pode pegar a prisão perpétua. Então, para fins de julgamento, a advogada, a promotoria, o Estado, teve que usar o argumento de que o culpado é ele. Só que a minissérie, no geral, bota o sistema. É assim, ela é muito pesada, só que, espertamente, o que aconteceu? Tem um par de médicos, um casal de médicos, é um barato. Eles são heterossexuais, tá? Eu vou explicar por que eu falei casal. Tem o Alec Baldwin, que tá simpático! Ele é um ótimo ator, tá simpático nessa série. É o Alec Baldwin e o Christian Slater. São dois médicos, o Dr. Henderson e o Dr. Kirby, que fazem de tudo para denunciar. São os únicos médicos que denunciam, né, esse Christian. E aí, para... Assim, além do papel de herói, o roteiro deu para esses caras também uma espécie de alívio para a gente. Alívio cômico, alguém com quem a gente possa até dar um pouco de risada, simpatizar, né? Então, por exemplo, o Alec Baldwin, o Dr. Henderson, tem um ar mais paternal, calmo. O Christian Slater é o Dr. Kirby. Ele, assim, é o arrogante em pessoa, só que ele é o arrogante legal. E os Henderson e o Kirby estão sempre brigando. Então, eu falei negócio de casal porque teve um filme nos anos 60 com o Jack Lemmon e o Walter Maytall, chamado The Odd Couple, um estranho casal. Essa expressão, The Odd Couple, entrou para a história do cinema. Qualquer par heterossexual, né, que viva as turras, a gente acaba comparando com esse estranho casal. Então, eles fazem um estranho casal. Olha, eles são tão adoráveis que dá vontade de escrever lá, para a Peacock, para fazer um roteiro para que esses dois médicos, eles existem na vida real, mas dane-se, essas duas personagens, assim, virem um casal de detetives. É muito engraçado. E, assim, por conta da história ser muito pesada, a gente, eu pelo menos, amei os dois, porque era uma hora em que eu não via aqueles horrores, né, porque você vê gente sendo aleijada, as pessoas chorando, enfim, é uma boa série. Talvez, para variar, eles contam a história temporalmente embaralhada. Então, uma hora está em 2012, uma hora está em 2015. Eu não sei se essa série precisava ser assim. É que, hoje em dia, parece que é assim, né? Para ser um roteiro inteligente, tem que estar embaralhado temporalmente. Gente, já não funciona mais assim. A gente não mede mais. Roteiristas, a gente não mede a inteligência de vocês por isso. Isso já passou de ser novidade faz tempo. Então, tinha hora que eu ficava, putz, por que não faz isso mais linear, né? Eu gostei da série, mas eu não sei se essa precisava ter... Tem algumas séries que precisam não ser linearmente, né? Temporalmente não lineares. Essa eu não sei se precisava. E, talvez, 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 demore um pouco para a gente ir para a parte em que ele começa a se ferrar, né? Talvez tenha rolado pouco. Mas são senões bem pequenos, assim. De forma geral, ela é uma série interessante, viciante, assustadoramente viciante, né? Eu recomendo muito mesmo Dr. Death. É triste pra caramba e é assustadora porque o próprio lá fala, né? Vai acontecer de novo, porque é um sistema que está propenso a isso. Quando a medicina é exercida, como nos Estados Unidos, só por dinheiro é o único que se pensa, é isso que está falando a série, né? É um sistema de saúde que deveria ser repensado. Está falando a série, tá? Não sou eu que estou dando palpite. É a série que está falando. Então, reclamações com os executores da série. Tchau. Tchau. Tchau.